O Piauí registrou queda no número de queimadas em relação ao ano passado. Essa é uma boa notícia, mas tem uma que não é tão boa assim, porque nós somos o terceiro estado do Nordeste no ranking dos focos de incêndio. E a repórter Três Oliveira nos atualiza sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Até o momento, o Piauí já registrou mais de 650 focos de queimadas só nos primeiros meses desse ano. O dado é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a previsão para os próximos meses com a chegada do BR-Obró, o período mais quente do ano no estado, é que esse número de queimadas aumente. E isso é preocupante. Sobre esse assunto, a Sônia Feitosa, que é meteorologista da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, tem mais detalhes. O número de queimadas já atinge 655 números de queimadas, de focos de queimadas no estado do Piauí, isso até o dia de ontem. Entretanto, se nós compararmos esses focos de queimadas de 2022 com o ano passado, no mesmo período de tempo, até o dia 4 de julho, a gente observa que houve uma redução, nós estamos até abaixo do que é o ano passado, menos 27%. E isso se deve, na realidade, apesar de nos próximos meses, claro, esse número de queimadas tender a aumentar, é natural, e isso faz parte da climatologia, porque é quando se acabam realmente as chuvas e a umidade do ar fica muito baixa. Muito baixa. Então, a tendência é o número de foco de queimadas aumentar. Isso se deve à condição de ainda existência, mesmo que de forma bem isolada, mesmo que de pouca intensidade, mas ainda existem chuvas, vez por outra acontece alguma pancadinha de chuvas. Nós tivemos um período chuvoso bem diferente, cujas chuvas ainda se estendem até agora, no norte do estado, principalmente no extremo norte. Entretanto, a umidade está muito baixa, e a tendência agora mesmo é aumento da temperatura, apesar de as manhãs até o mês de agosto ficarem mais amenas, mas durante o dia as temperaturas se elevam, é queda gradativa também da umidade relativa do ar, aumento da frequência de ventos, que contribui também para a incidência de incêndios. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta que o estado está em terceiro lugar em se tratando da região nordeste. O que essa escala representa? Se nós compararmos a nível de Brasil, o Piauí não está entre os primeiros. Mas a nível do nordeste está por quê? Porque a grande parte dos estados do nordeste está no seu período chuvoso agora, do leste e do nordeste. Então, só tem fora do período chuvoso, o Maranhão, o Piauí e parte do estado da Bahia. Mas os estados do Ceará, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, a maior parte deles ainda está no período chuvoso, então é natural que lá os focos de queimadas estejam ainda pouco, quando comparado com o estado do Piauí e do Maranhão. Então, vamos lá.